A Associação do Jardim Silvana, o município é em Sara. Sábado por volta das 8 horas da noite, aqui neste local onde eu estou, muitas guarnições da Polícia Militar vieram pra cá. O motivo? Uma tentativa de homicídio. Na verdade, uma briga que começou aqui, ó, nesta associação, fica ao lado do campo aqui do bairro, uma briga ocasionou aí um tiro de arma de fogo num SPM, eu falo do Cabo Salvador, é, aqui mesmo nesse local. O que acontece? As informações, primeiras informações, dão conta que houve uma briga aqui no bar e o cidadão que brigou com o SPM, PM que está na reserva, saiu daqui e foi até em casa buscar uma arma. E não é que ele voltou, rapaz, e voltou com uma espingarda e acabou acertando o Cabo Salvador pelas costas. Deu uma movimentação muito grande. Eu estou falando, sabe de quem? Veja a foto dele. Juan de Souza Prudêncio, esse mesmo. É, ele que atirou no Cabo da reserva da Polícia Militar, Cabo Salvador, que acabou sendo baleado. Aqui no local, a polícia esteve juntamente com o ASO SAMU, enfim, deu uma grande movimentação. Olha só, aqui é a rua Lúcia de Luca. A polícia, quando chegou aqui, já logo de cara o PM ainda estava aqui, né? Ele estava aqui no local ainda, quando a primeira guarnição da Polícia Militar chegou. E ele que informou, né, para a guarnição da Polícia Militar, quem havia dado tiro nele. Só que quando a primeira guarnição chegou, o Juan, ele acabou se evadindo aqui do local. E ele acabou se evadindo. E olha só, ô caroca, ele veio por aqui, ó. É, ele adentrou aquela mata que está ali atrás ali. Vamos mostrar aqui, ó. É, foi por ali que ele fugiu. Ali tem uma mata e ele acabou fugindo por essa mata aí, né? E aí, meu amigo, a Polícia Militar, com muitas guarnições, fez o cerco ali no local. Mas acabou não encontrando o Juan. Teve reforço de Criciúma, o Caninho esteve aqui. Enfim, todos para tentar pegar aí o tal do Juan de Souza Prudente, que acabou dando um tiro pelas costas do cabo da Polícia Militar. Eu estou falando do Cabo Salvador. Aqui é um lugar, uma associação, onde o pessoal aqui do bairro aqui, sempre vem aqui, se encontrar, se reunir e tal. E as informações que a gente tem, é que esse tal Juan de Souza Prudente aí, ele incomoda bastante o pessoal aqui da região. A briga começou, disse que em casa buscar uma arma, foi mesmo, chegou aqui e atirou pelas costas do cabo que se encontrava aqui junto com o pessoal, aqui no bairro, junto com o pessoal ali. Olha, é lamentável esse tipo de coisa, essa questão da arma aí, que acabou acertando o cabo, acabou indo para o Hospital São Donato, foi removido, vai passar por uma cirurgia. O estado dele é bom, não corre risco de morte, graças a Deus. Só que realmente o estrago aí, me parece que foi grande, vai precisar de cirurgia, de recuperação, devido ao tiro que esse cidadão, cidadão, né, de nome Juan, eu vou repetir o nome dele, porque já se sabe, é Juan de Souza Prudente, acabou atirando. Então, começa por aqui a movimentação da polícia no final de semana. Sábado, por volta das 8 horas da noite, obviamente hoje está trancado, mas foi aqui, ó, nesse bar aqui, que a polícia foi acionada, várias guarnições, e o cabo acabou sendo removido para o hospital. O Juan fugiu, agora cabe à polícia civil fazer toda a investigação. Não se sabe se ele vai se apresentar com o advogado ainda no dia de hoje. Mas fica registrado tentativa de homicídio, capital do mel. Aqui é o Jardim Silvana, aqui, ó, nesse local onde você está vendo, bar, campo, pessoal conversando, amigos, no sábado, 8 da noite, e o cidadão vem incomodar, deu discussão, deu tiro pelas costas, e agora ele está sendo procurado.